Você sabe que o Mombrana, numa ocasião no culto do Mombrana, fizeram uma armadilha para ele. Contrataram aquele casal e durante o culto aquele casal começou a encenar cenas de sexo. A moça subia no colo dele, se beijavam e houve aquele momento constrangedor. Deus disse ao Mombrana, eles estão em suas mãos, vocês sabem da história. Mombrana teve o poder de decidir o que faria com aquele casal. Que coisa, né? Em tuas mãos, Deus colocou aquele casal em tuas mãos. Não só aquele casal, mas quem é leitor da mensagem sabe. Deus colocou nas mãos várias pessoas do Mombrana. Mas o Mombrana, ele tinha amor, não só para com seus irmãos, mas para o seu próximo. Ele disse, eu não sou culpado nisso que você está fazendo. Mas eu sou culpado de outras coisas também. Eu não tenho condição de julgar vocês, de condenar vocês. Porque eu tenho minhas culpas, eu tenho minhas fraquezas, quer dizer. Eu tenho as minhas vergonhas também. Os meus pecados. E culpado no mínimo, culpado no máximo. Pecado é pecado. Só muda de endereço. Só muda de... De... De rótulo. Mas é o mesmo pecado. Então ele disse assim, eu vos perdoo. No nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? E aquele momento, aquele casal caiu aqui em pranto. Eu fico pensando. Às vezes Deus coloca uma pessoa em suas mãos. Às vezes o pecado dele, a fraqueza dele é exposta a você. E o que você tem feito? E o que você faz? Sai defamando, criticando, condenando. Poxa, e o que o Mombrana fez? Ele se olhou no espelho. Eu acho que antes de você condenar alguém. Antes de você denegrir a imagem de alguém. Por causa que Deus mostrou a fraqueza dele para você. Você tem que olhar para si mesmo. E dizer como o Mombrana diz. Eu posso não ser culpado disso. Mas eu também sou culpado. E culpado em mim, culpado no máximo. Então eu não concordo. O Mombrana não concordava com aquilo. Eu não concordo. Mas também, vamos orar para o sermão. Vamos orar para o sermão. Que Deus perdoa. Que Deus tenha misericórdia. Mas, da minha boca, eu não vou sair falando mal dela. Não vou sair falando mal dela. Um cristão, ele não fala mal. Um cristão não denigra a imagem de ninguém. Um cristão não denigra a imagem de um pastor. Um pastor não denigra a imagem de um irmão. O profeta diz na mensagem para o meu lado de Jesus. Vocês estão calejados de ouvir isso. Mas, também, estão calejados de não obedecer. A maneira cristã. A verdadeira maneira cristã. É você esconder tudo de ruim seu irmão. Se ele ainda estiver no buraco. Não taque mais pedra em cima dele. A maneira cristã. É você dar a mão para esse irmão. E tirá-lo do buraco. Ó, eu vou te ajudar. E, muitas das vezes, você ajuda não denegrindo. Muitas das vezes, você ajuda não desejando coisa errada. Falando bem. Quando alguém falar mal daquele irmão, você fala assim. Ó, irmão, tudo bem. Ele tem essa fraqueza, tem esse erro. Mas, deixa ele Deus. Vamos amar, vamos ajudá-lo. Isso aqui não é passar a mão no pecado. Não, não é. Aos legadistas, vai dizer assim. Não, nós temos que reputar o pecado. Pecado, sim, mas o irmão, não. Como você quer ajudar esse irmão que está em fraqueza? Se ele tem uma fraqueza? Se você está desnudando ele para todo mundo. Ou criticando. Falando mal dele. E você? Você ficaria feliz se alguém visse a sua fraqueza? E Deus não dá-se para todo mundo? Bom, o Bruno diz aqui nessa mensagem. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largata. Uma vez que você é nascido de novo, toda a sua natureza, toda a sua natureza se tornou diferente. Se você é um homem plantado em Cristo, a videira, a vida da videira está vindo através dele. E nunca produzirá abóboras. Você está entendendo? Se Cristo está morando em você, se Cristo está plantado em você, a vida que você vai sair de você não é de crítica, meu irmão. Não é falar no mal. A crítica... Isso aí não é de Jesus, não é de Deus. Você vai amar, você vai perdoar, você vai ter amor para o seu irmão. O profeta diz que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela amará a outra quando ela estiver em erro. Você só ama as pessoas que é santa. Certinho. Você cancela todo mundo que tem uma fraqueza. Cuidado. Uma hora Deus vai... Deus não dá o seu pecado também. E você vai ser obrigado a te cancelar. As pessoas vão te cancelar. Com o mesmo varo que você é médio, isso vai ser medido. Ele diz assim, a próxima coisa que eu gostaria de falar é sobre o amor fraternal, que foi comido da videira. O amor fraternal. Jesus disse, todos saberão sobre o discípulo quando amar uns aos outros. Né? Amor fraternal foi comido. Não tem mais nada nessa pessoa de amor fraternal, de compaixão. Agora, se você quer ser conhecido como discípulo de Jesus, você tem que ter amor fraternal. E é nessa hora que Deus está proporcionando a você a oportunidade de você ter esse amor. Quando você pede amor, Senhor, dá-me amor. Dá-me o amor de Cristo. Ele não vai jogar aqui. Agora você tem. Não. Ele vai te dar a oportunidade de você transbordar o amor. E é nessa hora quando a pessoa falha contra você. É nessa hora quando a pessoa te bate, te calunia. É nessa hora quando a pessoa te fere e você vai dizer, Senhor, mesmo ela falando mal de mim, mesmo ela não criticando, eu ainda amo. Perdoa. Perdoa essa pessoa. Perdoa. Então, aí você realmente é selado. Quando vem as provas, quando você vê o irmão que está em fraqueza, você não vai estar com a pedra desse maneiro. Ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia da irmã Maria, do irmão João, do irmão Pedro. Quando Deus mostrar a fraqueza de alguém, você não vai sair falando, falando, falando. Não. Cristo está plantado em você? Você está plantado em Cristo? Perdoa essa coisa aqui. uma vez que você nasceu de novo, toda a sua natureza se tornou diferente. Você é maldizivo, você falava mal, você é o diabo, agora mudou tudo. Se o homem é plantado em Cristo, se o homem está plantado em Cristo, a vida dele está vindo através dele. Ele nunca produzirá abóbora, nunca produzirá ódio. É o amor divino. Então pense nisso. Esvazia do seu ódio. Para de odiar. Para de falar mal da vida dos outros. Se você é um cristão verdadeiro, ame a pessoa quando estiver em erro. É Deus dando oportunidade para você ser o que você é. Eu vou amar. Nós não temos nem condição de julgar. Você não tem, meu irmão. Você pode hoje estar no pedestal lá em cima, mas Deus pode fazer você descer lá embaixo. Para que então você possa lembrar que quando você esteve lá em cima, você criticou aquele irmão que está lá embaixo. Quantas vezes? Já vimos tantas pessoas dessa forma. Vai ser uma maneira que Deus vai moldar você, minha irmã, meu irmão, pastor. Então, se você está lá em cima, fala assim, eu estou aqui pela graça de Deus. É a misericórdia de Deus. É a mão de misericórdia do Senhor. Eu vou me compadecer de todos que estão caídos. Dá a mão para levantar. Deus te abençoe. Pense as palavras. Obrigado, Senhor. Pois até aqui me ajudou, me amparou. Com as Tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a Ti.